Bem-vindo, Libra! Obrigado por sintonizar seu horóscopo do dia 9 de novembro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Saudações, querido Libra! Hoje, novas portas e oportunidades estão se abrindo em sua vida. O universo incentiva a confiar em sua intuição, pois ela serve como bússola para a verdade. É um momento de mudanças significativas, onde você precisa tomar decisões que moldará seu futuro. Sua intuição está particularmente aguçada neste momento, então ouça o que seu coração está lhe dizendo. Quando você se sentir sobrecarregado ou inseguro, é importante reconhecer que está em um estado de baixa energia. Nesses momentos, busque conexão e estabilidade. Mantenha sua mente e corpo em harmonia com seu coração. A chave para manter um equilíbrio positivo em sua vida é focar no que faz você se sentir ancorado e conectado. Observe se você está se sentindo ansioso ou desconectado e tome medidas para restaurar o equilíbrio, como passar algum tempo na natureza, fazer exercícios e praticar a respiração consciente. Lembre-se de que suas palavras e pensamentos têm grande poder em sua vida. Comece suas afirmações com eu amo, eu sou e obrigado por para atrair abundância e amor para a sua vida. A mudança é inevitável, mas como você a enfrenta depende de você. Você terá uma compreensão mais clara de quem você é e do que deseja quando a lua migrar para o seu signo esta manhã, querido Libra, formando uma união cósmica com Vênus. Agora é a hora de considerar exatamente o que você está manifestando e se isso está ou não alinhado com o seu quadro geral. Você pode se sentir oprimido pela ideia de compromisso esta noite, quando Luna e Júpiter formam uma conexão desequilibrada, então tente não se pressionar para tomar grandes decisões. Enquanto isso, Mercúrio desliza para o cintilante sagitário no final desta noite, amplificando dramaticamente sua voz ao longo das próximas semanas, então não deixe de fazer barulho. Você está se sentindo confiante e feliz e isso fica evidente em sua atitude e linguagem corporal. As pessoas hoje vão notar você onde quer que você vá e é provável que você cause uma boa impressão. Reuniões de negócios importantes seguirão uma direção positiva. Mesmo que determinada situação pareça arriscada, você será capaz de levar outras pessoas ao seu ponto de vista e fazer as coisas do seu jeito. Hoje, a lua em seu setor de cura se conecta ao sol, ajudando você a liberar um rancor teimoso ou a chegar um pouco mais perto do bem. Não está pronto para perdoar e esquecer, Libra? No mínimo, faça uma coisa para começar a liberar essa raiva, como escrever uma carta e queimá-la em vez de jogá-la no correio ou agendar uma sessão de terapia. Processar essas emoções negativas pode ajudá-lo a ver as lições de ouro, mesmo que você tenha acabado de aprender a avaliar melhor o caráter. Estabeleça limites mais inteligentes ou leve os relacionamentos em um ritmo mais lento. Procure desfrutar das vibrações agradáveis do alinhamento lua-Vênus de hoje em seu signo, querido Libra. Você vai querer se mimar agora e é bom em revelar o que deseja, de maneira bastante charmosa. Vênus está agora em seu signo e emergiu da escuridão em seu mapa solar. Ele continuará transitando Libra até 4 de dezembro, um trânsito excelente para seu apelo, humor e planos. Vênus em seu signo é sempre considerado agradável, mas como Vênus é seu governante, é um trânsito excepcionalmente feliz para você. O poder da atração está com você. Você é mais popular e desejado durante este ciclo e se sente bastante confiante e confortável consigo mesmo. Você irradia boa energia e tende a atrair atenção e feedback positivos. Neste novo capítulo, abrace a mudança com alegria e gratidão. As despedidas marcam o início de novos comércios e seus anjos estão guiando você nesta jornada. Confie que você está no caminho certo e que cada experiência leva a um maior crescimento e felicidade. Continue brilhando, Libra. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia. O 4 de Paus. Interpretação. Hoje, Libra, a carta do dia é o 4 de Paus. Esta carta representa celebração, estabilidade e felicidade no âmbito dos relacionamentos e do lar. Depois das preocupações iniciais e da ênfase nas sombras e inseguranças da transcrição anterior, esta carta sugere que hoje você poderá encontrar equilíbrio e desfrutar de momentos de alegria e harmonia. É um bom momento para comemorar suas conquistas e relacionamentos, seja com amigos, familiares ou parceiro. Este pode ser um dia especial onde você se sentirá mais próximo de seus entes queridos e experimentará um ambiente caloroso e acolhedor em casa. A energia do 4 de Paus incentiva você a refletir sobre a importância de valorizar e manter conexões positivas em sua vida. Também incentiva você a dar um passo para trás e apreciar o que conquistou até agora. Se você tem lidado com preocupações ou problemas, este é um lembrete de que você pode encontrar momentos de paz e alegria mesmo em meio aos desafios. Em resumo, o 4 de Paus sugere que hoje é um dia favorável para a celebração, gratidão e fortalecimento de relacionamentos. Aproveite a energia positiva desta carta e desfrute da estabilidade e do amor que o rodeia. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 9 de novembro são 30, 7, 8, 19, 34, 15 Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Tente não pensar demais, Libra Você deve se sentir confiante, mas esse pode ser um sentimento que aumenta e diminui quando a lua entra em seu signo hoje. A energia lunar pode ser equilibrada em um momento e oscilar no momento seguinte. Uma grande parte disso é o quão autoconfiante você se sente em seu local de trabalho e seu profissionalismo. Se você se sente autoconfiante, não precisa se preocupar com nada. Mas se sua confiança diminuir, talvez você precise trabalhar muito para se sentir melhor em relação ao seu profissionalismo e inclinar a balança a seu favor. Quanto mais você pensar positivo sobre sua situação, mais coisas positivas virão para você. Você pode achar difícil se concentrar hoje e estar sujeito a pensamentos negativos. Mas quando surgir um pensamento negativo, transforme-o em positivo. Às vezes, você só precisa invocar esse fogo interior para se motivar novamente. Escreva o que motiva você e seus objetivos financeiros no futuro próximo. E isso ajudará a lhe dar o impulso necessário. Amor diário Nosso mensageiro cósmico, Mercúrio, está descendo a colina para mais um acidente de carro, Libra. É como se seus freios tivessem quebrado e ele estivesse girando pelas ruas cada vez mais rápido, com apenas devastação pela frente. Esta energia será ativada hoje e amanhã, garantindo que ansiedade extrema, mais notícias ou segredos vazados possam surgir do nada. Isso ocorre porque ele girará nas profundezas do espaço, colidindo contra a força imparável e o objeto imóvel do poderoso e frio Saturno. Se você acabar se sentindo deprimido e derrotado, reserve um tempo para um pouco de TLC. Hoje é o dia perfeito para você comunicar aqueles sentimentos que geralmente não se sente confortável em compartilhar com seu parceiro. A lua está em Libra e na sua primeira casa. A verdadeira conexão não é possível se você não estiver disposto a compartilhar seus segredos mais obscuros com seu parceiro. Geralmente pensamos que, se expressássemos certas coisas, assustaríamos nossos parceiros, mas a realidade é que, se vale a pena manter esse relacionamento, na verdade só o aproximará. Como você pode desenvolver um acordo com seu parceiro onde vocês prometem ser transparentes e honestos um com o outro, ao mesmo tempo que reservam um espaço seguro um para o outro? No trabalho Você lida com joias e outras pedras preciosas, além de modelar para a mesma profissão ou para uma profissão semelhante. Você pode ter que realizar viagens repentinas ao exterior para algum concurso ou para fechar alguns negócios. Você certamente terá sucesso, então não se preocupe e vá em frente. Você receberá uma quantia de dinheiro muito maior do que suas expectativas. A lua está em Libra hoje e na sua primeira casa. Isso traz o foco para quaisquer sentimentos negativos e ocultos que você tenha sobre seu trabalho e que possam estar comprometendo o seu potencial de sucesso. Você se permite ver as coisas que não gosta no seu trabalho? A única maneira de mudar as coisas que as deixam insatisfeitas é reconhecendo-as e sendo claro sobre o que precisa mudar. É muito mais fácil trabalhar com coisas que estão no seu campo de consciência, em vez de deixá-las sabotar sua vida inconscientemente. Saúde Um ente querido precisa de sua atenção, pois pode estar sujeito a alguma doença. Você pode se ver cuidando de seu ente querido. Mantenha a higiene hoje e lave as mãos após amamentar. Não ignore sua saúde também. Hoje é o dia de estar atento às pequenas coisas, pois você pode estar sujeito a sofrer de algumas infecções leves. Durante esse trânsito terreno, você poderá sentir uma sensação de praticidade e eficiência em seus relacionamentos, Libra. Você se beneficiaria se se concentrasse na comunicação com os outros e aprendesse a se expressar de forma honesta e aberta. Use cristais como ágata azul ou lápis lazuli para aprimorar suas habilidades de comunicação e como alimentos como maçãs e amêndoas que podem ajudar a apoiar o sistema respiratório. Para cuidar de si mesmo, reserve um tempo para se conectar com a natureza ou pratique yoga ou alongamento suave. Família e amigos O dia é especialmente favorável para pessoas solteiras que provavelmente encontrarão hoje alguém especial que terá um lugar de destaque em sua vida futura. Se você já está em um relacionamento, poderá receber hoje uma indicação se está nele por muito tempo ou não. É provável que você dê um passo em direção a um relacionamento sério hoje. Sua mente é como uma antena hoje, Libra, e você está baixando todos os tipos de mensagens diferentes do universo, felizmente, parece que você gostará de tudo o que receber. Essas vibrações energéticas são graças a um alinhamento expansivo entre a lua intuitiva em sua sonhadora primeira casa do subconsciente e o sol que atualmente percorre sua segunda casa, amante do luxo, de bens materiais e segurança. Com um aluno ocupando essa parte oculta do seu gráfico, você pode ler as pessoas como um livro, mesmo quando elas estão tentando manter sua agenda no DL. Então, se há alguém que você está procurando para levar para casa, tente ser mais receptivo às suas vibrações. Provavelmente, você será capaz de decifrar suas dicas com muito mais facilidade hoje e estará pronto e disposto a atender as necessidades deles antes mesmo que eles tenham tempo de expressá-las. Compatibilidade No trabalho aquário Apaixonado Ares Com sorte peixes Sua cor da sorte hoje Âmbar Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!